Atenção para um top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 e boa tarde! Boa tarde gente, eu sou Eduardo Wolf. Eu sou Tati Machado. Esse é mais um Boletim BBB, estamos ao vivo. Uma hora da tarde, diretamente dos estúdios Globo. E onde que a gente está ao vivo? Periscope, Twitter, Facebook, desse ladinho. E também Instagram ali desse lado. Oi, eu estou bem loucão hoje. Gente, estamos aqui para te atualizar e comentar sobre os últimos acontecimentos do Big Brother Brasil. E olha que não são poucos. A gente já começa na tarde falando da prova do líder de ontem, né? Sim, e o mar. E o mar é o líder da semana, né Edu? E o mar é o líder. Vamos lembrar como é que foi a prova? Vamos mostrar nossa fotinho? Ah, temos, ó. E o mar novo líder, gente... Rapidamente passar pela prova. Não, tudo começou... Ah, é verdade. O veto. Tudo começou com o veto. Duas pessoas ficaram de fora da prova. A Emily e o Daniel tiveram que decidir, mas a Emily já saiu ali decidindo que a Vivian não ia participar. Ela virou e perguntou ao Daniel, posso decidir? Aí o Daniel falou, pode. Aí ela, Vivian. Aí o Thiago Lávia perguntou. Você concorda, Daniel? Ele concordou. Aí em seguida tiraram a Ieda também. As duas não participaram da prova. Só assistiram e a prova era ali. Tinha uns caldeirões que explodiam, né? Quem ficasse sem explodir, sem aquele negócio explodir na cara ali, seria o líder. E quem levou essa sorte foi o Ilmar. Ilmar. Ilmar é o líder da semana e já saiu aproveitando, né? Aproveitou o quarto, viu a foto do filho que ele tanto queria. E a gente tem que lembrar, né, Tati, que ele acabou de voltar de um paredão. É verdade. Então essa liderança pra ele tá tendo um sabor diferente. Ah, um gostinho diferente, é. A gente tá vendo ali que ele tá amando, curtiu o quarto. Porque a liderança vale a imunidade. Ah, é. É verdade. Então ainda tem essa. Ele curtiu, você viu que ele ficou brincando com a cama do quarto. Brincou com a cama, adorou o cocar que colocaram, as fotos, a foto do filho. Dormiu com a foto do filho, chorou. Tomou, tomou uma bebidinha. Tava curtindo à toa. E claro que, sendo o Wilmar líder, ele já começa a pensar na pessoa que ele vai indicar pro paredão de domingo. Ele já declarou o quê, gente? Roberta não está na mira. É, o que muitos acham é que a Roberta poderia estar na mira dele, até porque ela já botou nele, tem toda uma rixa ali com ele. Mas eles cada dia mais estão ficando mais amigos, mais próximos. E ele acabou declarando que Pedro e Rômulo estão na mira dele. Não, e aí lembrando que o Pedro indicou o Wilmar pro paredão quando ele atendeu o Big Fone, né? E o Rômulo votou nele no último paredão. No confessionário. E os dois são amigos, fazem parte da Confination, ele ficou super chateado. Além disso, ele falou que ele considera os dois estrategistas. Então talvez essa seja a estratégia dele. Mas a gente tem uma pergunta pra vocês. Quem vocês acham que o Wilmar vai indicar pra esse próximo paredão de domingo? E também o porquê, gente? Conta aí pra gente o motivo. Quem vocês acham que ele vai indicar e o motivo? É, eu vou começar a ler aqui. Mas enquanto isso a gente pode ir atualizando com mais algum bafão da madrugada. O que que temos aí? É, o bafão da madrugada, já que a gente falou da Roberta. Ela também está começando ali a discutir sobre o próximo paredão. E ela, a gente confessou que ela pode sim votar na Emily, a ex-BFF dela. Ó, aqui, a Vanusa Rodrigues já começou a falar. Paredão, Roberta, Vivian e Pedro. Se pudesse colocar os três logo pra fora, atrás da Ieda, podia. Ah, é porque ela e a gente já sabem também que o paredão, ela já está formando o paredão triplo. Ah, é verdade. Porque a gente já sabe que o paredão é triplo, mas lá na casa ainda eles não sabem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ó, deixa eu ver aqui mais. Esse aqui é o ônibus do Estúdio Globo que está passando, então esse barulhinho aí foi ele passando. O que mais que a gente tem aí? Fora a Emily, sou muito mais a falsa da Roberta do que a Naja da Emily. A Aline Roberta está querendo que a Emily vá para o paredão. Lembrando que a gente quer saber quem vocês acham que o Ilmar vai indicar para o paredão de domingo. Acho que o Rômulo, a Marina Gonçalves está falando. Acho que o Rômulo. Mais recente, né, esse voto. Porque ele é um jogador forte e também porque ele foi falso com o Ilmar. É, então não está descendo esse voto de domingo do Rômulo no Ilmar. Ele vai indicar o Pedro porque ele não sabe o quanto a Roberta é falsa com ele. Quem deixou essa opinião aqui foi o Alexandre Sueli. Vamos continuar mais um pouquinho? Daqui a pouco a gente volta. Eu estava falando da Roberta, ela falou que vai doer muito, mas se precisar vai votar sim a Emily. E já que a gente está falando de Emily, gente, plena por fora e irritadíssima por dentro. E esse bafão rolou na madrugada. O que era para ser apenas uma brincadeira de mímica, né, Edu? Gente, a brincadeira de mímica ali, as duas não estavam se batendo. Não. Estava uma sem paciência nenhuma com a outra. Não estavam mesmo. Uma falava uma coisa, a outra não concordava e tipo, elas estavam ali para se divertir, né? É, as duas tem tido uma rixa e aí cada uma diz uma coisa diferente. Uma diz que é a idade, outra diz que tem inveja. Aí tem gente na casa dizendo que o Marcos olha para a Vivian com outro olhar quando ela está dançando nas festas. Então, a gente não sabe muito bem, assim, o motivo real das duas não se bicarem. E hoje de manhã, no Raio X, que é aquele momento em que os brothers vão até o confessionário, né, para mandar recados. Em 30 segundos. E desabafar, a Vivian falou que a Emily ali não está descendo mais. Aproveitou o momento para... A inimizade está declarada, né? É, a inimizade declarada. Ela usou exatamente essas palavras. Ou seja, tem... Será que tem treta vindo por aí? E detalhe, você pode conferir todos esses Raio X lá no site do BBB, site oficial do Big Brother Brasil. E já que a gente está falando dessa treta entre Emily e Vivian, a gente quer fazer uma pergunta para vocês. Respondam aí na rede social de vocês. A gente quer saber de vocês. Opa! É... Entre Emily e Vivian, gente, de que lado que vocês estão? Ih, você é Team Emily? Você é Team Vivian? Conta para a gente que a gente vai ler aqui, olha. O que a galera está escrevendo aí, Tati? A galera ainda está, olha. Que a Emily pode até ser mimadinha, mas ela sabe viver a vida dela e está aproveitando cada momento. Ao contrário dos outros, que não tiram o nome dela na boca. O Walter Carol escreveu isso. É fã da Emily. É. O que mais que tem aqui? Mostrem Vivian dizendo ao Romulo que cuspiria na cara da Emily. Maria Formiga que não gosta mesmo da Vivian. Da Vivian. Emily não tem maturidade para ver uma menina quase da idade dela, formada e Miss. Que mais aqui, ó. Beijo no recalque da Emily pela Vivian. Lili Valentim está comentando isso aqui com a gente. Deixa eu ver mais algum. Marcia Silva. Emily. Lógico, mil vezes fora Vivian. Hum, Marcia Silva. Está meio dividido, não é, Tati? Emily mimada. A Anny, Nascimento, está falando. Vivian. A Emily tem inveja da Vivian até demais. Esse aqui é a Amanda Ferreira do lado da Vivian. Da Vivian. Muita coisa. Está bem dividido. É. E a gente já falou, a gente já leu um comentário, né, de um internauta falando que já está formando o Paredão Triplo. É porque, gente, o Big Fone vai tocar amanhã à noite ao vivo durante o programa. Trim, 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 Big Fone está falando aí. Eita ferro. Esse Big Fone promete. Ó, só... Diga, Tati. Desculpa, eu que interrompi. Pode falar, desculpa. Porque ele vai... É esse Big Fone que vai formar o Paredão Triplo. Então o líder vai indicar uma pessoa. Isso. A casa vai indicar outra pessoa, né, pelos votos do confessionário. Isso. E a pessoa que atendeu o Big Fone vai receber duas pulseiras. Isso. Uma pulseira vermelha e outra branca. A pulseira vermelha, né, Tati? A pessoa que receber a pulseira vermelha vai indicar alguém direto pro Paredão no domingo. Lembrando que o Big Fone, ele é soberano. Então, antes do líder, essa pessoa que estiver com a pulseira vermelha vai indicar alguém pro Paredão. Ou seja, esse voto pode bagunçar com todos os votos da casa, né? Com todas as estratégias. Estratégia do Ilmar, estratégia do anjo na hora de dar o anjo, estratégia da casa. Pode modificar tudo. E esse negócio de pulseira branca aí, como é que é? A pulseira branca, o Thiago Leifert falou que é muito pior do que um jogo, que não é só um jogo da discórdia que vai acontecer na segunda-feira. É uma virada dramática. Tem aí uma tempestade no BBB. Hum, gente, que tempestade será essa, hein? Ontem ele contou no Ao Vivo, ontem antes da formação do Paredão, que vai rolar essa virada no BBB. A gente não fez ideia do que é. Mas isso é só na segunda-feira, né? Só na segunda. Por enquanto a gente fala mais de hoje, porque hoje... A gente fica ansioso também aqui, né? A gente fica ansioso, mas vamos falar de hoje, sexta-feira? Vamos viver o hoje, Tati? Vamos viver o hoje, porque o hoje vai ser muito bom. Hoje, três da tarde, tem mesa redonda com o Rafa Cortez. Ele vai receber três ex-BBBs pra debater tudo o que tá rolando na casa, essa nova liderança, essa tempestade que vem aí. E quem são eles, Tati? É o Matheus, do BBB do ano passado, né? A Josiane, que participou de dois BBBs do 3 e do 10. Foi a segunda eliminada no 3 e a primeira eliminada no 10. E também a Mayla, né? Mayla, pra falar muito sobre Marcos e Emily, sobre o Marcos Júnior. Dá pra falar, gente, ela vai falar muita coisa boa nesse papo. Vai render, né, Tati? Vai render esse papo. E aí, falando em hoje, hoje, gente, tem festa no BBB Brasil, e não é qualquer festa. Hoje tem as duas coleguinhas mais amadas do Brasil, Simone e Simaria. As duas vão ser a atração da festa de hoje do BBB Brasil. E eu já estou aqui entrando no clima, porque é sexta-feira, porque hoje tem festa, e porque muita coisa vai rolar. Então, canta pra mim, por favor. Eu treinei, gente, mas eu sou muito ruizinha nisso. Vamos lá. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada, pode ficar com a casa inteira. Simone e Corve, gente, Simone e Corve pra vocês. A gente vai ficando por aqui, gente. Não, as originais hoje à noite no BBB. É, porque a fake tá péssima. A galera curte muito nas festas, né? Na casa, é. Adoram quando toca Simone e Simaria nas festas. Então, eu acho que a galera vai pirar hoje, gente. É isso, a gente vai ficando por aqui. E vamos finalizar com as nossas redes sociais, né? Sim, sim, estamos onde, gente? Instagram, Facebook, Snapchat e Twitter. Então, curte, segue, acessa pra saber tudo que tá rolando no BBB. E amanhã a gente volta, né, Tati? A gente volta com mais informação. Um beijo e boa tarde. Um beijo e boa tarde.